Olá, acabei de falar com o Gustavo Machado, que trabalha na SDS, que é a Service Design Sprints. A proposta deles é transformar uma empresa em Sprints de 4 dias. E todo esse processo é baseado no Design Thinking. Então, veja só esse bate-papo que ele vai se apresentar e vai falar como ele pretende impactar você com a palestra dele. Gustavo, cara, eu queria primeiro começar te agradecendo a tua participação. Você foi uma das primeiras pessoas que eu fiz o convite. Eu acho que foi final de novo, início de dezembro ainda, quando a gente conversou a primeira vez. E eu acho que me respondeu mais rápido também. Então, eu acho que foi no mesmo dia, foi um dia depois, a gente já manteve o contato. E teve toda a disponibilidade de participar e compartilhar o conhecimento que você tem, que você aplica no seu dia a dia. Então, eu queria começar agradecendo essa tua disponibilidade. Gustavo, esse bate-papo é mais para te se apresentar para o pessoal. Então, eu queria começar, pedindo que você falasse aí quem é o Gustavo, como é que é a inovação, o Design Thinking entrou no teu dia a dia. E para o pessoal te conhecer, cara. Está ótimo. Então, bom, na verdade, eu que agradeço, Rodrigo, esse convite para participar do Conafim. Conafim, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante de todos os profissionais que estão lidando no mercado brasileiro com o Design Thinking, que poderem compartilhar um pouco dos seus aprendizados, do seu dia a dia. levando em conta que tem, hoje em dia, muita gente envolvida no tema e que, às vezes, não conhecem com muita profundidade. Mas, bom, como tudo começou, na verdade, eu venho do design e da comunicação tradicional. Então, em 89, eu entrei na PUC Campinas e trabalhei com 90 com publicidade. Já estava passando por esse processo da transformação digital, ou seja, de processos de produção de layout, ainda com letra 7 e outros materiais, eles estavam passando para os computadores. Então, eu não tive dificuldade em começar a atuar nessa área. E também comecei a me envolver com o design gráfico naquela época. Então, em 94, o que estava bombando no mercado era a multimídia. Então, eu comecei a lidar com o desenvolvimento de quiosses multimídia, CD-ROMs. Em 96, eu tive a oportunidade de começar a lidar com a internet. E, em 2000, eu dei entrada no processo de migração do Canadá. E, em 2002, saiu em 2002, depois de todo esse longo processo burocrático. E foi exatamente no Canadá que eu vim a conhecer o design thinking. Então, do que eu lidava com desafios de comunicação e de marketing, através do design gráfico, através do web design, eu vim a ter essa visão mais ampla do design thinking, em que eu poderia atuar com desafios organizacionais e até mesmo desafios que impactam a sociedade como um todo e lidar com projetos de inovação social. Então, eu fui fazendo esse upgrade, essa atualização de desafios de comunicação, de um escopo mais restrito a um escopo mais amplo, passando a desafios organizacionais e, depois, até mesmo alguns projetos relacionados à inovação social e impacto na sociedade. Cara, que legal. Isso aí foi em 2002 o teu primeiro contato? Em um tempo, depois chegou no Canadá até conhecer, ter essa proximidade com o design thinking, cara? Não, então, em 2002 foi um design thinking em termos de aprendizagem, de múltiplas perspectivas, de me envolver com mais de 100 culturas diferentes na cidade de Toronto. O Brasil é multicultural, mas o Canadá ainda ganha. Mas aí eu realmente vim a conhecer o design thinking em 2008. Em 2008. É, que é um período até interessante, porque em termos de sincronicidade, foi o momento que os precursores do design thinking no Brasil estavam começando a atuar no mercado. O Tene Pinheiro, no qual é um dos fundadores da Sam's Design Sprints, na qual eu atuo hoje em dia, tem o Rick Nip, no Rio, com a The Thinking. Então, nesse momento que eu estava conhecendo o design thinking no Canadá, em 2008, era o período que os precursores estavam iniciando os seus trabalhos aqui no Brasil. Que legal. Já estamos falando de quase 10 anos aí, hein? Quase 10 anos de estrada com o design thinking sendo aplicado no dia a dia. Muito bacana. Muito bacana. Gustavo, a sua palestra... Não, e o tempo voa, né? Esses 10 anos. Elas estão voando. É verdade, é verdade. Principalmente quando a gente faz o que gosta, né? Porque daí vai mais rápido ainda. Outra cara, ela vai nos contar como é que vocês transformam... Porque o design thinking, muitas vezes, ele está vinculado a grandes companhias e tudo mais. E vocês transformam empresas em sprints de quatro dias. É isso, né? São certos design sprints. Vocês geraram um... É um método design thinking que vocês aplicam, chegam nas empresas e geram uma revolução dentro da empresa. Essa é a proposta, correto? Isso, exatamente. Então, nós temos essa proposta disruptiva, né? De, pela primeira vez, dar acesso do design thinking e do design serviços, né? Essa que é a missão da SDS. Há pequenas e médias empresas, as PMEs, as startups, a empreendedores. Porque até o ano passado, né? Quando a Service Design Sprints foi fundada, havia grandes consultorias de negócios e design serviços, né? Oferecendo seus serviços a grandes empresas, né? As empresas que a gente tinha, Fortune 500, ou do índice da Standard & Poor's, das 500 maiores empresas. Então, grandes bancos, varejistas e empresas de TI, né? Sendo beneficiadas pela abordagem e pelo modelo mental do design thinking. Legal. E, Gustavo, me fala uma coisa. Você acha que as pessoas que assistirem a sua palestra no Conatim, como elas vão ser impactadas? Qual é o tipo de impacto que você está prevendo realizar com essas pessoas que vão assistir a sua palestra? Eu acho que exatamente o ponto mais crítico e importante nesse discurso é exatamente o impacto possível de ser realizado em cada um dos presentes, né? Então, se eles têm uma ideia hoje ainda no papel, né? Ou se eles já têm um negócio, seja ele físico ou digital, em torno ao qual eles estão atuando, né? Seja TI, seja saúde, seja o setor público, né? O design thinking, o design thinking, o design serviços, ele pode exatamente contribuir, né? E através do sprint, mais do que nunca, né? Porque são abordagens e ferramentas completamente inteligentes para o público e aplicáveis, implementáveis dentro do negócio, né? De todos aqueles post-its com os quais a gente trabalha as informações, nós temos como entregável uma planilha Excel, né? E nessa planilha Excel, nós temos as soluções priorizadas. Então, é algo que qualquer empresário, empreendedor consegue entender e aplicar ao seu negócio. Cara, e o que é legal é que, às vezes, a preocupação das pessoas é como implementar o design thinking em grandes companhias. Questão de cultura, como é que faz para implementar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está olhando o lado inverso. Quando eu falo, quando você vem e fala que tem uma abordagem que está baseada no design thinking, que vai realizar sprints de quatro dias para transformar pequenas empresas, startups e tudo mais, que qualquer um pode utilizar. Não precisa ser uma grande companhia, grandes investimentos, que precisa pegar uma ferramenta. Cara, não. Se tiver boa vontade, qualquer pessoa, qualquer empresa tem condições de aplicar esse processo e transformar o seu negócio. Correto? Correto, é. Exatamente esse desafio, essas barreiras culturais e organizacionais de presença em grandes empresas, para a gente conseguir fechar um sprint ou um treinamento, são semanas e semanas para a gente conseguir realizar algo. Nós não temos esses entraves nas pequenas e médias, nas startups, muitas já são formadas por gerações Y, nativos digitais. Então, é muito mais fácil realmente de colocar a mão na massa e, em apenas quatro dias, chegar a soluções priorizadas que realmente fazem sentido para o negócio, fazem sentido para a base de clientes e podem ser implementadas ao longo do... Algumas mesmas, até mesmo durante o processo do sprint e outras nos meses subsequentes. Sim. Cara, que legal. Eu estou com uma expectativa muito alta para falar. Acho que vai ser demais, Gustavo. E, ó, mais uma vez, cara, muito obrigado pela tua disposição. E, cara, muito obrigado pela tua disposição, tanto em parte do Conatink, de compartilhar esse conhecimento, compartilhar a tua experiência, quanto a tua experiência, fazer esse bate-papo aqui, da gente estar parado agora fazendo esse nosso, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor e conhecer o que vai acontecer a tua palestra vai ao ar no penúltimo dia, no sexto dia, que é no dia de 18 de março. Fechado? Tá, ó. Ok, Rodrigo. Obrigado novamente pela oportunidade e também estou ansioso para acolher um feedback dos participantes e poder, de alguma forma, impactar positivamente em relação a esse tema tão amplo. e ainda, mesmo, praticamente 30 anos depois que ele foi disseminado em Stanford, ainda existe um potencial gigantesco de aplicação no nosso país, que demanda tanta inovação e tantas soluções em todos os setores. Obrigado. Não, pode ter certeza que vai ter bastante pessoas aí dando feedback da sua palestra, eu tenho certeza que você vai ter feedback, eu espero. Ok, obrigado. Valeu, Gustavão. Até mais. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu estou mobilizando vários expertos para a gente realizar o Conatink, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas, para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês, para que eu consiga tornar o Conatink um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então, deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!